olá amigos e amigos tudo bem pessoal tô passando aqui rapidinho pessoal tô aqui na interface da extensão do smart web no meu notebook eu vou fazer a limpeza aqui do navegador do google é mostrar pra você rapidinho vou aqui nessa barrinha aqui em cima nos três pontinhos estão colocando aqui ó aí eu clico em histórico vendo histórico vem aqui ó vou limpar aí aqui os sites que já naveguei hoje aqui ó é limpar dados de navegação na setinha vou limpar aqui ó clicar aqui em cima vai ser rápido aí você vem aqui ó limpa todo o período todo o período clique aqui embaixo limpar dados vamos lá limpando deve ser rapidinho aí eu vou entrar novamente com o nome de usuário e senha vou fechar aqui vou abrir aqui a extensão do smart web abrindo agora eu vou entrar com o nome de usuário e sem que no smart web quero só mostrar pra vocês aqui vamos lá agora vai aparecer aqui a paul ficha vai ficar ver tá vendo ó e observa que ficou verde então aí o que acontece e eu vou preencher ela presta atenção no que eu vou fazer aqui ó começar é você já viajou no tempo não preenchendo meu perfil da paul ficha masculino data de nascimento ou ano que nasci né divorciado presta atenção nenhum filho ensino médio autônomo esse é o meu perfil pessoal o seu é diferente do meu educação o seu eu não sei qual é o seu perfil isso aqui é o meu branca é renda é concorda que você acha que as pesquisas online são a forma correta de recolher as opiniões das pessoas concordo aqui concordo aqui você coloca essa a penúltima aqui ó discordo em termo presta atenção estou preenchendo aqui eu também coloco aqui ó concordo em termo ou discordo em termos aí eu coloco diz concordo em termos preenchi então não tem nada só preenchi o meu perfil só está preenchido o perfil então limpei os dados aí de repente você abre outra arma pode ter uma paul ficha porque eu limpei os dados ou pode não ter então já sei como é o meu perfil da paul ficha se aparecer uma paul ficha aqui ó aqui não tem tá vendo ela aparece em verde aqui ó tá vendo isso aqui já era só o preenchimento mas ela aparece aqui ó aí aqui você toca o barco e vai dar certo e você ganha uma paul ficha ok pessoal é assim que funciona a opção da paul ficha pela extensão do smart web no pc e no notebook um grande abraço do amigo edinaldo silva fui 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 Obrigado.